Fala pessoal, tudo bem? O Conexão Agro está no ar. A receita das exportações brasileiras de ovos, se a gente considerar os produtos in natura e também os processados, atingiu 1 milhão e 725 mil dólares em outubro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse número supera em quase 27% o resultado que foi alcançado no mesmo período do ano passado. Em volume, as vendas de ovos chegaram a 587 toneladas. Para saber mais, eu conversei com o Ricardo Santin, que é presidente da ABPA. Vamos ver. O produto está sendo mais valorizado lá fora e, além disso, também está mudando o mix de exportação, aumentando a presença dos ovos processados, que tem maior adição de valor nessa cadeia, que transforma o milho e o farelo de soja em ovo para consumo e aí depois você tem ainda uma adição de valor no seu processamento. Mas quando olhamos as exportações do mercado de ovos durante o ano de janeiro a outubro, vemos números muito positivos. Aqui o crescimento ocorre nas duas vertentes, em volume 6% e na receita 52% de crescimento. O Conexão Agro fica por aqui. Um abraço e a gente se vê. Tchau.